E o governo anunciou hoje uma série de aumento de tributos. A Polícia Federal deflagrou hoje a sétima fase da Operação Lava Jato. Houve desvios milionários, talvez até mesmo bilionários. Assim, prendendo meus comparsas e de olho em mim, não sei mais se vou escapar do fim. Molusco vai largar esse pepino em mim, só pra mim. Hoje eu aumentei as taxas, hoje eu acabei com a caixa, hoje o IOF vai aumentar o dobro. Hoje não financio casa, hoje não vai ter emprego, hoje o que eu tô querendo é gritar socorro. Hoje eu aumentei as taxas, hoje eu acabei com a caixa, hoje o IOF vai aumentar o dobro. Hoje não financio casa, hoje não vai ter emprego, hoje o que eu tô querendo é gritar socorro.